E aí pessoal vou tá mostrando aqui como é feita a instalação da gaveta e aqui é um criado mudo já foi comprado já nessas medidas é igual aquele ali ó que já tá instalado tô fazendo esse aqui da mesma forma já coloquei essa divisão agora vou colocar a divisão de cima a montagem é concluída